Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É... O Banco Inter lançou mais uma novidade agora lançou a Conta Kids para as pessoas menores de idade é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito Vou mostrar aqui para vocês alguns Gente, o Banco Inter lançou nessa terça-feira, dia 21 de julho a Conta Kids Conta Kids com o intuito de ajudar os pais na educação financeira dos seus filhos Com isso, você vai entrar no aplicativo do Banco Inter dentro da plataforma Shopping e você vai baixar o aplicativo e preencher os dados para abrir sua conta Vamos à nota então O Banco Inter lançou nesta terça-feira, dia 21 de julho a Conta Kids com o intuito de auxiliar na educação financeira de crianças e adolescentes A plataforma disponível gratuitamente no Super App traz acesso a PAI a plataforma de investimentos do Banco Inter que conta com opções de investimento em renda fixa com CDB, LCI, LCA e poupança fundos de investimentos e previdência privada além de acesso à área variável e as ofertas públicas Acreditamos que a educação financeira é coisa séria e assim como garantir o futuro dos pequenos Por isso lançamos uma conta para que os jovens possam aprender a controlar seus gastos ter mais responsabilidade e até mesmo começar a investir em seu futuro desde cedo diz João Victor Menin CEO da instituição financeira Para abrir a conta é necessário que o menor de idade tenha CPF e RG solicitados junto com os documentos da pessoa responsável Caso não seja o pai ou a mãe o Banco Inter pede o envio da foto do documento de identidade e algum registro que comprove a guarda Após a aprovação da conta os pais recebem um cartão de débito personalizado Veja bem Você terá direito a um cartão de débito pela bandeira Mastercard O nome da criança vai estar estampado no cartão Bloqueie pelo aplicativo em caso de perda e roubo do seu cartão Você vai clicar nesse link do Banco Inter e abrir a sua ponta simples, fácil e rápido assim Renda fixa, fundos de investimentos Previdência privada vai estar lá para você também E esse cartão da cor laranja do Banco Inter na versão débito pois é menor de idade Então não pode ter um cartão de crédito sim um cartão de débito conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, tá certo? Gente, é muito simples para você abrir essa conta Eu vou deixar aqui o link embaixo desse vídeo Você clica nesse link disponibilizado diretamente na plataforma do Banco Inter que é www.bancointer.com.br para você, conta digital ou conta kids vai estar aqui para vocês embaixo do vídeo para vocês poderem abrir a conta junto à conta kids do Banco Inter mais uma novidade o Banco Inter não para de lançar novidades esta é mais uma novidade que o Inter está lançando aí e o novo cartão débito para menor de idade também com a tecnologia contactless por aproximação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje eu quero mandar para todos os inscritos do canal todos os membros do nosso canal todos do grupo Black Card Luxo muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e até o próximo fiquem com Deus e até o próximo